No dia 24 de julho, a UFSM deu início a mais uma edição do Festival Internacional de Inverno. A abertura aconteceu na Igreja Matriz de Corpus Christi, em Vale Vênito, distrito do município de São João do Polesni. A comunidade foi recepcionada com missa e apresentação musical do Estúdio da Trompete da Universidade. Também houve abertura da 37ª Semana Cultural Italiana, com almoço típico, lançamento de livros, feira de produtos coloniais e artesanais, além do desfile que homenageou a história dos imigrantes. Neste ano, a 37ª edição do Festival retoma a presencialidade e terá oficinas de música para os 80 inscritos, concertos abertos ao público, oficina de musicalização para crianças e curso de formação continuada em música para professores de educação infantil. O evento reúne músicos do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Alemanha e Estados Unidos. A Semana Cultural e o Festival seguem até 31 de julho.